E aí O carro não Existiram, vai Se abandonaram Não é que ela não tinha Você é doido, porra Então a gente tem que fazer um treino Bora, porra, força, 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 força É uma praia assim viu o cruzinho da praia? tu é com areia de praia ainda? eu nem vendo filho olha o capotão 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 iiii garoto é o maior gostei olha o cara ai eu to ouvindo bosta cara aqui não passa ou não passa? o que é isso? 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 é isso? mussul é o que é isso? é um poco Não tá ligado, não tá ligado, não tá ligado de porra nenhuma. Porra, tá ligado. Cheio de bicho aqui, Guilherme. É, tá ligado. Ah, chega na caverna, lá no fundo. 50 reais, gente, 50 reais. Estou olhando aqui, a câmera não cai. Eu ranqueei a bichinha pra poder colocar o microfone. Se cair já era, fica aí, matuto, cartão, matuto. Olha a telinha atrás. Está quebrado pra poder colocar o microfone. Aí, família, tomei a bike dele. Ele vai na minha, vamos fazer um pedalão agora. Experienciado, né? Vou ir pra subir lá dele, com aquela dali, eu vou subir na dele. Dá um pedacinho também. Essa subidinha aqui é tranquila, já pesa, viu? É. Pode ver, vela. Olha o jeito que eu tenho revisão de essa bicicleta minha, Guilherme. Deve ter uns 6 anos. Não, eu não. Na moral, zé. Olha o que ficou massa, Guilherme. Aqui é massa pra ir tranquilo, zé. É, meu filho. É que mata. Aqui você vai parar, vai ir tranquilo. Minhas pernas já dobram a sua, que é maior que a minha, então. Calma, aqui vai tranquilo, zé. Ai, não. Nossa, aqui é mais... Aqui vai pedalar tranquilo, zé. Ah, vou comprar uma bike dessa, Guilherme. Dá uma irmã da sua. Nossa, ele tá levinho, zé. Vai, porra. Só dessa daí, moço. Só dessa daí. Ih, Guilherme, eu mais gostei, viu, Guilherme. Olha o caralho. Porra, bicho. Ratamos do Victor e um capotão, Guilherme. Então vai nação de subir. Deixa eu forçar a perna um pouquinho. Espelezado, Guilherme. Ué, é difícil empinar essa bike, zé. Olha a diferença, Guilherme. Ah, vai a merda, Guilherme. Porra, pesada, mano. Eu achei que essa marcha era levinha, mas leve que a sua. Leva um caralho. Diferença, Guilherme. Mas ela tá pesada nesse sol, Guilherme. É? Pesada pra caralho. Comparada a sua, Guilherme. Já cansei, Guilherme. Merda. Parando no barzinho aqui. Eu vou descansar um pouco, tomando refrigerante. Vemos os pastéis, né? Mas já de bolso, pastelzinho, não esperou. E vamos voltar pra nossa trilha, né? E aí, Júnior, tá animado? Bola. Bolso, eu fico imaginando. Esses caras de pedal, passando lá, só de baicô, né? E eu nessa bike, eles ficam rindo assim. Será que esse moleque subiu isso mesmo? Será que é isso tudo? Será que ele subiu? Olha aí, junto do grau aí, ó. A mão sofre, mexe. Eu não vou nem inventar, não. Bora acompanhar. Marquinha, anda, fi. O fogo não é cancelar, vai direto. É aqui? Aí, família. Já não sei em que que nós estamos. Se é vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, 5, sei lá que merda que é. Mas é isso aí, não sei quantas continuidades que eu fiz. Mas chegamos. Finalmente chegamos na igrejinha. Vou mostrar a igrejinha pra vocês. Aí, se bater a meta de like que a gente vai pedir no final do vídeo, a gente vai voltar aqui à noite. Eu vou falar que aqui à noite é um trem louco, velho. Louco, louco, louco. Vou dar uma volta aqui. Aqui primeiro. A cabeça de um bicho amarrado aqui. Então, posso chegar aqui e ver o voltando da porra que nós temos. De modo sem mais massa, os caras ficam dando zerinha aqui dentro. Aqui. Tem gente aí, ó. Eu tô ouvindo voz, cara. A igrejinha é que nem ímã, porra. Que porra é essa, mano? Câmera tá alta não, né? Câmera tá alta não, porra, viu? O homem também tem que ter nome desse daqui, velho. Ô, galera, na moral, tipo assim, o lugar é pequeno e tudo, beleza. Mas, cara, na real, galera, aqui de madrugada deve passar um metro, moço. Não tem nada em volta. Eu vou dar uma volta em volta aqui pra vocês verem. Não tem nada. Pensa, você vem aqui de madrugada, ficar aqui, ó. Ih, ali, você não tá naquele banco ali, galera? Você vem de madrugada, vem aqui, você tá naquele banco ali, ó. É tudo aqui de madrugada, galera. Aqui é tipo... Pô, Raulza, Raulza não. Não sei onde estavam os bancos, pô. Tá fazendo alguma coisa. Tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Olha a barcona dele. Deixa eu ver essa barcona dele aqui, ó. A fichinha anda, filho. Desvaloriza não, viu? A fichinha anda. É isso aí, família. Se bater com as slides, Júnior? Você voltar aqui à noite? Aí, ó, vocês ouviram, se bater 300 likes, eu volto aqui à noite mais zelo. A gente vem aqui à noite, de madrugada. Você tá aqui, ó. Vê o cantinho ali, fica olhando pra ali, ó, a paisagem. Você tem? Aí, ó, até que a gente trazendo o tabuleiro. Não, pô, vamos vir aqui à noite, vocês vêm ficar doidos. O vídeo fica top, nós trazemos o tabuleiro. Nós fazemos outra parte, vindo aqui à noite, trazendo o tabuleiro hoje, aqui dentro. Jogar aqui no meio, aqui, ó. De madrugada, acendi duas velhinhas aqui, filho. Já era. Ó o velho, que a gente acende demais. Um cara aqui, um cara do tanto que tem aí. Tem que enterrar todos os recente, filho. Tem que enterrar todos os recente, cara, não cabe. E a câmera tá ligada, viado. E não perde, não. Não pega nada longe, de jeito, não. Tem mais um aqui, ó, pequenininha. Você passou sem linha. Você passou em cima do corpo do cara, velho, moço. Ó os outros aqui, ó. Deve ser mais um que tá sem placa. Bora fazer também. Aí, eu já achei uma thumb do vídeo. Achei um thumb no meio da trilha. Bora fazer a thumb, se gostar, vai, tem. Eu vou tirar uma foto aqui, família. Fazer a thumb pra vocês aí. É isso aí, família. Esse foi o vídeo que a gente gravou. Eu tenho certeza que o vídeo já tá gigante. Então, vamos encerrar o vídeo por aqui. Lembrando, vocês acompanham o vídeo de Júnior Lá, Júnior TV. Vai estar o link aí na descrição. Aí, se bater a meta de like que a gente pediu. Foi 200 likes, né, Júnior? A gente vai voltar aqui à noite. Aqui na igrejinha. Então, é isso aí, família. Vai ficando com o vídeo. Vou fazer uma outra parte. Que vai estar saindo aí em questão de dois, três dias. Vai estar saindo essa outra parte. Que vai ser voltando da trilha que a gente fez. Vai ser o próximo vídeo que vai estar saindo. Vai tudo embolar junto com a moto nova. Vai embolar uma vidieira doida aí, menino. Mas vai ficar massa. Pelo menos vai sair conteúdo pra galera poder estar assistindo. Então, ó. Não quer perder os próximos conteúdos? Moto nova, o trem novo que tá vindo pro canal aí? Então, se inscreva. Deixe seu like pra poder estar acompanhando. Ativa o sininho pra poder estar recebendo notificação dos próximos vídeos que vão vir. Então, é isso aí, família. Valeu, fui e acompanha o próximo vídeo. Fui!